Fala galera do canal WWI em geral, aqui é o 0000 para vocês mais um vídeo galera Esse é o nosso podcast, para quem não conhece o podcast é uma espécie de rádio onde eu coloco imagens do Raw Mas o que importa é você me ouvir, você pode fazer a sua tarefa, pode ir acessando os sites Pode fazer o seu trabalho, pode ir mexendo no Facebook, pode ir mexendo no Twitter Faz o que você quiser, mas dá o play aí no podcast, vai me escutando Eu analiso o Raw, eu critico o Raw, eu elogio o Raw, eu opino Vou falar sobre as rivalidades do X-Frame Zulis, vou falar quem eu acho que vai vencer Não se esqueça da nossa live stream domingo, uma hora antes de começar o X-Frame Zulis No pré-show do X-Frame Zulis, então fiquem ligados, live stream, analisando o Raw, fazendo previsões, fazendo apostas, etc Quem sabe tem até um sorteiozinho, estou pensando ainda nisso Não se esqueçam também que tem um quadro de perguntas e respostas essa semana sobre o preview X-Frame Zulis Eu vou postar o quadro para postar as perguntas na sexta-feira no grupo WWI em geral Se você não entrou, entra aí na descrição, o link está aí E você faça a pergunta lá que eu respondo no sábado e já posto para você, ok? Ok, então dá o play aí, solta a vinheta que vamos falar desse Raw aí Bom galera, o Raw começou lá com AJ Styles AJ Styles que é desafiante número 1 ao título mundial de Roman Reigns Que veio em seguida, né? E aí os dois ficaram naquela discussão de promos de sempre Que a gente já viu nas últimas semanas, não que esteja errado, não que seja chato Mas começou a enjoar, porque basicamente começou a repetir todas as vezes, né? Os dois ficam discutindo um com o outro, fica encarando E aí chega sempre alguém, chega lá os Usos para ajudar o Roman Ou chega o Gallows e o Anderson para ajudar o AJ Styles Então fica aquela trocação entre os dois e tal E aí um ataca o outro É um pouco estranho, porque o AJ Styles ainda assim eu não vi ele muito agressivo, né? Ainda assim eu vi ele muito manso, por sinal E aí durante a promo, chega lá os Jimmy Jus, como sempre E vem o Gallows e o Anderson E aí o AJ Styles quando tenta atacar o Roman Ele vai e leva um socão na cara, cai lá para fora do ring Ele tentava voltar, mas o Anderson e o Gallows seguraram ele Falam, não, não, agora não, agora não, mais tarde, mais tarde E aí você vê que ele está sendo feito de bobo pelo Roman Reigns Para quem odeia o Roman Reigns vai ficando cada vez mais puta ainda com isso Mano, não acredito, o cara está se jubando para caramba, né? Mas ok, já a gente fala uma mulher sobre isso Porque o próximo segmento foi também muito importante Foi a luta então de Cesaro vs Sami Zayn, né? E aí o Demise e o Kevin Owens ficaram lá no banco Ficaram lá nos comentários Ficou de um lado o Kevin Owens, do outro lado o Miz e a Marise E vem do ringue o Cesaro e o Sami Zayn Só que não deu nem para o Cesaro e o Sami Zayn fazer cócegas um no outro Porque o Kevin Owens começou a tretar com o Demise lá fora do ringue Começaram os dois se bater, acabou jogando o Miz para o ringue Miss Zayn foi para cima do Owens E aí o Demise para cima do Cesaro E aí acabou por desqualificação tudo E aí vem o Shane, né? Aí vem o Shane, General Manager do Raw E aí você vê a diferença do Gênio e do Comandante, né? O Shane vai lá e fala, ó Vamos fazer assim, vamos fazer um combate de tag Com o Demise e Kevin Owens vs Cesaro e Sami Zayn, né? Ou seja, vai lá e faz um combate repetitivo E aí vem a Gênia, né? Vem o Gênio, filha de Gênio Se bem que o Shane também é filho do Vince Mas não herdou essa genialidade da Stephanie E foi lá e disse Não, não, vamos fazer um bagulho mais interessante Vamos fazer uma tag que não se enfrentaram antes Junta aí o Kevin Owens e o Sami Zayn Contra o Demise e o Cesaro Aí sim você vê a diferença, né? E ela ainda ordenou que se o Kevin Owens Atacasse o Sami Zayn durante o combate Durante o combate Eles não lutaria no domingo Pelo título do Intercontinental No Extra Missouros, né? E aí então o Kevin Owens se comportou, tal E aí acabou o combate Vitória do time do Sami Zayn Depois do Demise, né? Tentar atacar o Cesaro Ele que queria fechar o combate do Sami Zayn E aí o Cesaro foi e fez wins off team Em cima do Demise E o Demise ainda tomou aquele chute lá do Sami Zayn Que eu sempre esqueço o nome Também eu acho que eu não conseguiria falar esse nome Porque eu sou um inglês muito péssimo E o time do Sami Zayn e o Kevin Owens venceram Só que aí depois do combate O Kevin Owens atacou o Sami Zayn Atacou o Cesaro Atacou todo mundo e saiu por cima Eu não acho que o Kevin Owens vai ganhar Agora eu tenho certeza Porque ele saiu muito por cima nessa rivalidade Desde antes Já ganhou do Sami Zayn ainda no Purple Fall Passada No Payback Não acho que ele vai ganhar esse cinturão Acho que dos quatro ele é o menos favorito a vencer Aí ele sai por cima Pra não ficar tão sem credibilidade, né? Quem que eu acho que vai vencer essa daí? Olha bem Eu não imaginava Mas eu tô achando Eu tô achando que o candidato número um Número um a ganhar Nessa última semana Depois de ter analisado a rivalidade inteira Vai ser o Demise Eu tô achando que o Demise vai reter esse cinturão Você imagina só Você tem lá o Cesaro Um cara ótimo nas índias O Sami Zayn Um cara ótimo nas índias Kevin Owens Um cara ótimo nas índias Grandes três Grandes Westerns E se imagina esse Demise Ganhar dos três, velho Ganhar dos três Eu vou dar muita risada Eu vou dar muita risada Eu gosto do Demise Por isso que eu vou dar risada Porque vai ser muito zoeiro ver o choro Dos caras que gostam de índia Gostam de Indigai, etc Não que o Demise seja ruim Mas não adianta Ele como o Wester Não vinga Ele é um grande Superstar Um dos melhores Superstars Que a gente já teve na PGR Mas Superstar é diferente de Wester E não adianta falar Que o Move Ele é assim por causa do Move 7 Porque basicamente Ele não sabe muito além disso Se você for procurar O Demise em qualquer época Você não vai ver um grande Demise O máximo que ele pode fazer Tudo bem Ele pode fazer melhor do que ele faz Mas também não é aquela diferença Splendida Não chega nem no nível Nem do Acho que não chega nem um terço Do Kevin hoje Do Cesaro Do Zen, etc Por sinal Eu nem sei qual é o melhor dos três Eu gosto dos três Mais da RING SKILL Do Kevin hoje Mas no geral Eu curto mais o Zen também O Cesaro ali Não chega a ser ruim também Bom Vamos ver Eu acho que esse combate Promete no Extreme Zuros Que só está o Foray Não tem como você dormir Porque quando dois estão cansados Outros dois estão descansados Então o combate não para É por isso que eu gosto de combate Sempre triplo Ou Fatal Foray Ou For5 Ou For6 Sei lá se não existe For46 Mas não pode parar combate O combate fica parando E aí a torcida fica cantando Itzosa, Itzosa Porque os caras estavam tudo caindo Não sou muito fã Apesar que também são necessários Mas enfim Esperemos o Extreme Zuros Para ver Para mim Demise é o favorito Só que se for Não for o Demise Eu acho que Vai dar um Cesarinho ali Eu acho que o Cesar Eu posso surpreender Não acho que o Samiz Ele também vai ganhar não Beleza Em seguida Nós tivemos então A volta deles Primo Épico E eles enfrentariam Lutadores locais E eles chegam a fazer Uma proma lá Toda estranha E eu achei que eles não iam Conseguir desempenhar Tão grande luta Aliás Não foi uma grande luta Mas eu achei que eles iam desempenhar Alguns moves deles Porque eram lutadores locais Geralmente lutadores locais Você vai dar lá Dois Sei lá Dois socos no cara E fazer o Finisher E acaba Eles até que fizeram Uns movesets Até que legalzinho lá Deu para ver que Talvez essa tag Venha a fazer boas lutas Mas eu não acho Que ela seja investida Em seguida Em seguida Em seguida tivemos então Backlink vs Dana Brook E cara Eu não sei nem se eu falei Brook certo Mas ok Não sei se é assim que fala o nome dela Vocês me corrijam aí Seus professores de inglês Que por sinal Eu falo Extremes Rulles Rulles Eu não falo Zulles É que as vezes pode sair Meio diferente Na gravação No áudio Até porque É meio zoado assim mesmo Eu falo muito rápido E a Backlink Enfrentou então A Dana É um combate Fraco Muito fraco Já vi melhores Combates da Back É No final das contas A Dana Fez um rolamento Meio estranho Eu forçado Em cima da Back E ganhou o combate Limpo Pelo menos Foi o que eu vi É É Não sei o que falar Porque tipo Ela perdeu Para a Eman Perdeu agora Para a Dana Eu não sei Que estão aprontando Eu não sei Se já anunciaram Alguma luta Para o Perpereview Eu estou achando Que no fim das contas Ela vai acabar Arrumando alguém Para fazer tag Com ela ali E aí Lutar contra a Eman Será que isso Não é um indício De até de começar Um título de tags Para divas Já que eles estão Investindo tanto Assim né Para as divas E tal Não sei Pode ser também Uma possibilidade E aí Como primeira tag Surgindo aí Uma tag face Da Da Back Mais alguém Poderia ser a Sasha Já que a Sasha Está parada Por que não E aí começar As duas Que estão precisando De um título Já teriam um título Teriam um título Das tags E tal E ainda se tem Outras tags Que poderiam ser formadas Aí Tá Menina Home Tem sei lá Page mais alguém Tem a Nick E a Bri Por que não Tem a Natali Sei lá Mais alguém Ah é Natali Page Daria para fazer Uma tag Verdade É uma possibilidade Seria uma boa Pelo menos Para mim Em seguida Nós tivemos algo Engraçado Interessante Muito bom Que o pessoal Falou Não Você tem que comentar Essa vez Porque Dessa vez Eu quero ver O que o Zé Vai falar Foi então O segmento Do Jim Ambrose Que ele fez Uma promo Já vou falar Dela Começou Com ele Entrando no ring Chama o Chris Jericho Depois de ele ter Para quem Eu nem cheguei A falar aqui Mas o Jim Ambrose Foi preso Numa camisa De força Aquelas que colocam Nos caras Do hospício Que tem Problema Na cabeça Colocou Uma camisa De força Nele No Smackdown E aí Os juízes Foram lá O Jim Ambrose Ficou todo parado Então Aí o que aconteceu Ele foi Chamou o Chris Jericho E falou que Pela primeira vez Teremos uma luta Steel Cage Só que não seria Steel Cage Seria um Asylum Match Ou Asylum Match No caso É o logo Que ele costuma Falar O ring name Que ele costuma Falar Dele Lembra os Asylum E tipo Comecei uma jaula Lá Com bastante Coisa macabra Com os martelos Com Um pau Com ferpa E aí Soltaram Um som Macabro De fundo Ele começou A fazer Uma promo Lá Tal Foi uma promo Muito boa Foi interessante Eu gostei Muito bom Uma coisa Que eu nunca Critiquei Se você for Lá Nos vídeos Que eu falei Do Embrose Todo vídeo Eu sempre Disse A Mixkill Eu não posso Criticar A Mixkill Ele é boa O sotaque Ele é bom Ele é um bom Cara Na Mixkill Eu nunca critiquei Isso Então Não tem nem como Dizer Ah chupas Você fica falando Mal do cara Mas olha Sendo que É uma coisa Que eu sempre Elogiei Eu sempre disse E assim O que eu não O que eu acho estranho É ver um pessoal Dizer que Nossa Foi a melhor promo Do ano Sendo que a gente Tá no mês 5 ainda Pra falar a verdade Não dá nem pra A melhor promo Do ano A melhor rivalidade Do ano E Teve 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 Um mundo Até que disseram Que foi a melhor promo Do milênio Da década E tipo Eu não vi isso Eu vi uma boa promo Ponto É que assim O que eu vi Foi tipo Uma promo Que o Brelwhite Faz a vida inteira Saca O Brelwhite Faz a vida inteira Promos desse estilo Só que por ele fazer Tanta promo assim Virou comum E aí como virou comum A galera não chega Daquele valor todo De nossa Essa promo Foi sensacional Já o Embrus nunca fez Uma promo desse nível Nunca fez uma promo Sincera desse jeito Geralmente é mais promo Engraçada Como eu sempre digo Dessa vez diferenciou Então quando ele faz Pela primeira vez Nossa Vira manchete Capa de revista Vira Meu Deus Que que é isso Melhor promo do século Porque a gente não tá acostumada A ver Então quando a gente vê A gente acha que Nossa Foi sensacional E eu não vi isso Eu vi uma boa promo Mas longe De ser uma das melhores Talvez seja Melhor do ano Talvez Mas a gente tá Cedo ainda No começo do ano A gente tem tanta rivalidade Que vai chegar aí Com os setores voltando Você imagina as promos Contra o Roman Reigns Tem o Brock Lesnar Pra voltar Tem muito cara Da NXT Pra fazer debut Então É uns poucos cedo Já pra jogar Como melhor promo do ano E melhor rivalidade do ano Nunca Melhor rivalidade do ano Não Não tem nível pra isso Se for Então o ano Vai ser bem fraco Pra ser ambos Contra Com o Jericho A melhor rivalidade do ano Porque O que vai ficar interessante É realmente Essa diferenciação Fazer uma steelcade match Fazer tempo Que não tinha Por sinal Eu já tava até cobrando Fazer tempo não Porque se não me engano Teve no final do ano Mas assim Fazer tempo que não tinha Uma luta assim De igual pra igual Porque eu tô achando Que tá de igual pra igual Eu não sei quem vai vencer Porque o Jimbo Saiu bastante por cima Nessa rivalidade Geralmente Quando é uma luta Contra o Cruz Jericho Você imagina Que o adversário Vai vencer Porque o Cruz Jericho Ele leva muito talento Só que ultimamente Vencendo AJ Styles E tal Não sei Pode ser Pode ser Que o Embrose Vença Pode ser Que o Jericho Vença Não sei Tô em cima do muro ainda Mais um pouquinho A mais pro Embrose Já que a jaula dele A primeira match Com o nome do logo dele Ele perder Já seria um pouco estranho Mas pode ter um motivo Pra isso Vai que aparece Alguém lá Retorna alguém Um Brewhite da vida De novo Vai entender E bom Eu espero Dessa luta Uma luta boa Dentro da jaula Só que assim Esse que é o problema O Embrose prometeu Fazer aquela promo Tudo Igual mais ou menos Ele fez contra o Brock Lesnar Aí chega na hora Será que ele vai poder fazer Será que ele vai poder usar Os objetos Porque Esse negócio de prometer 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 E não cumprir Fica chato Fica chato Não tô dizendo Que a culpa é dele Longe disso É os bookers Que não dão direito Não dão Não deixa um cara usar Por causa da pigiera Fandango e Tyler Breeze Vocês vão ver Um latida Que é um Desgraçado Aqui Não para de latir Mas enfim Rartrude E Goldust Enfrentando Fandango E Tyler Breeze Que tava lá Uma tag Super LGBT E aí eles enfrentaram Os dois O combate Daika O Goldust Indo bem O Goldust é bom Extra Pra falar a verdade E só que aí O Rartrude Sem querer Querendo Acertou O coleguinha dele O Goldust E o Goldust Acabou sendo prejudicado E perdeu Pro Tyler Breeze E aí o Tyler Breeze Fandango comemoraram O Goldust E o Rartrude Ficaram dentro do ring Lamentando E parece Eu não vi direito Mas parece que vão ter Um combate Então De Goldust E o Rartrude Versus dois Eu não sei se vai ser No pré-show Se for no pré-show A gente vai estar Aqui narrando Então Na nossa live stream Não percam Então Live stream Domingão A partir das sete e meia Não só repetindo A partir das sete e meia Horário de Brasília E também Parece que vai ter Outro combate No pré-show Do Ziegler E do Baron Korm Parece que vai ter Outro combate Pelo que eu vi O Ziegler anunciando Não entendi direito Eu acho que deve ser isso Se eu tiver errado Vocês me corrijam Bom E se que nós tivemos O New Day Os campeões de tags Fazeram lá uma promo E estavam com uma máquina Do tempo De brincadeira Óbvio que é de brincadeira Não existe máquinas do tempo Eu não sei Pra quem for criança Então existe sim Garotinho E eles falaram Que ia entrar lá Pra imitar os Vandervillons Que vão enfrentar eles No domingo No Next Terms Na final Na final não Na disputa De título das tags Já que os Vandervillons Ganharam o torneio E eles entraram lá dentro E tal E aí mudou pra preto e branco Pra quem não tava assistindo Pela TV Ficou chato As montagens Porque você tava lá na arena E você não entendeu Nada que tava acontecendo Mas aí eles estavam Fazendo as montagens Bem bacanas Na TV Pra parecer que tinha Mesmo voltado pro passado Só que aí foram atacados Pelo Vandervillons Que deram uma surra nele Quebraram a máquina Do tempo neles Fizeram o final Fizeram tudo neles E aí isso me faz crer Que o New Day Vai reter o cinturão Os Vandervillons Saíram bastante por cima Nessa rivalidade O New Day Aparou bastante E eu não gostaria Não gostaria De ver o Vandervillons Perder Mas eu vou ver Não só porque eu gosto Dos Vandervillons Mas é porque Cara Eu não quero ver Assim A verdade é essa O New Day Quando ele era Hill A função dele Era irritar Isso que deixava ele legal Quando o New Day Dizia New Day Rocks New Day Rocks E o pessoal Não falava New Day Rocks Falava New Day Sucks New Day Sucks New Day Sucks Eu lembro dessa época Foi a melhor época Do New Day Era a época Que eles conseguiam ser Hill Conseguiam fazer o papel deles Muito bem Recebiam um push Do mesmo jeito E aí aos poucos Isso fez com que o público Até se falou Pô Os caras tá da hora Eu vou começar a apoiar eles E aí que tá o problema Porque a WWE viu Que os caras Tavam sendo apoiados E o que ela faz Faz face turn dos caras E aí tipo Pra quê Se eles como o Rio Já tava indo bem A função deles Tinha que se irritar E não ser engraçado Sabe Eles quando tentavam Irritar Até fazia Até era engraçado Mas E aí você muda Pra tentar fazer graça E eles não tão conseguindo Fazer graça Tá ligado Eles não tão conseguindo Ser engraçados Estão começando a ficar chato Essa é a verdade E eu tenho todo o direito De criticar o New Day Antes de vir esses haters Aí Porque eu fui o primeiro A ser Eu tenho certeza Que foi o primeiro A gostar do New Day Quando o New Day Lá no X-Termisulis Fez aquela Rio Tour Ganhou o título das tags Eu lembro que todo mundo Todo mundo que eu conheci Odiava o New Day Não queria que o New Day Vencesse Falava que o New Day Era um lixo Que era um bando de babaca Que tinha que perder Pra não sei quem E só eu Só eu defendia Só eu comemorava E aí começou a surgir mais gente Começou a vir mais um povinho Lá no grupo Eu lembro lá na Abicidário Não tinha nem canal ainda Era mó novo ainda E aí ficou Com o meu pessoal A vir mais gente Com o tempo Depois eles perderam o título das tags Muita gente comemorou E tal E falando Mano Vocês tá vendo né Eles perderam o título das tags Olha como é que tá chato E aí depois eles começaram A crescer E depois do Samurai Todo mundo virou fã né Depois do Samurai Todo mundo gosta do New Day Todo mundo ama o New Day O New Day é mito E é isso que perdeu Um pouco da graça né Porque aí o WWE faz For esse turn Os cara começam a ficar irritante Começa a ficar chato E se não perde o reinado Logo o pessoal Para de gostar deles Essa aqui é a verdade É só você olhar O Jimmy J Usa aí O tanto de chance Que eles já tiveram Acabaram sendo enjoativos né Vão acabar fazendo o mesmo Que o New Day Se não tirar logo Eles dessa tag Tipo eles já são uma Uma stable Que não precisa do título Então passa o título Para outro Coloca eles numa rivalidade Fora do título Para o pessoal Não enjoar deles Depois traz de volta Não tem problema nenhum Eles não precisam Bater o recorde das tags Já estão com o grande reinado Já estão credibilizados Eles já estão até maior Que o cinturão Não é necessário Seguir com eles né Isso pelo menos É uma opinião minha Então Veio lá os undervindos Bateram neles Saíram por cima E eu acho que vão acabar Perdendo pro New Day né Em seguida tivemos Um combate Sensacional Do Big Ass O Grand Western Big Ass Rumo ao evento principal Da La Sombra Eu acredito Vai Big Ass Que enfrentou o Burberry Olha que combate sensacional Ele foi lá Aliás Ele enfrentou o Divão Mas bateu no Burberry também Bateu no Divão Ganhou o combate Fez uma promo Sensacional hein Incrível demais Big Cass Rumo ao evento principal Da La Sombra Grande Western É pra quem não entendeu Eu tô sendo super sarcástico Porque ultimamente Tá vendo uma gama de gente Falar desse Big Cass aí Que sinceramente Que ele tem demais né Bom Em seguida tivemos AJ Styles Luke Gallows E Carl Anderson Enfrentando Jimmy J. Uso E Roman Reigns I'm not good guy I'm not bad guy I'm the guy E aí o Roman Reigns Ficou lá de fora AJ Styles também Ficou um combate de tags Entre Jimmy J. Uso Contra Carl Anderson E Luke Gallows E tipo Repetitivo de novo né Mas ok Vamos lá O que dá pra fazer Lutaram lá E vitória do Jimmy J. Uso Surpresa hein Ganharam limpinho Ninguém interferiu E depois o Roman Começou a encarar o Styles E aí veio o O Gallows E atacou o Roman E aí ficou a pancadaria de sempre Aí O AJ Styles Viu uma cadeirinha Dentro do ringue Viu o Roman Reigns Falou Pô Será que eu dou a cadeirada ou não Será que eu dou a cadeirada ou não E aí ele pensou em dar a cadeirada Não é que ele ia dar E levou um socão do Roman Que mandou a cadeirada nele Disso veio o Luke Gallows De novo Atacar o Roman O Roman atacou ele Veio o Anderson O Roman atacou ele Com o Superman Punch E aí veio O AJ Styles Aproveitou E mandou-lhe cadeirada No Roman Reigns Mandou a cadeirada Sem parar Depois fez o Star Crash Em cima da cadeira né Isso fez o AJ Styles Pela primeira vez Sair por cima Do Roman Reigns Finalmente hein Caraca Demorou pro AJ Styles Bater no cara O cara teve que sei lá Espancar todo mundo Pra ele poder fazer alguma coisa Deu certo Atacou o Roman Saiu por cima Infelizmente Por que que eu falo Infelizmente Porque ele saindo por cima Meio que confirmou Que o Roman Vai reter esse título Pelo menos É o que se espera Geralmente é assim Saiu por baixo Meu filho É porque você vai ganhar No per-per-view É muito raro Apesar do Roman Ultimamente ter saindo por cima Em tudo né Até no per-per-view O Conjuntino também era assim Saiu por cima Em todos os eventos É Eu acho que o combate Não tá sem estipulação Se não me engano Até agora Não falou se era uma Extra Misuris Match Se é uma match normal Se for a match normal Vai ser mais do mesmo Eu acredito que seja um É Não seja melhor que o Payback Eu acredito que seja um combate Bom Ponto Não vai ser melhor que o Payback Não vai ter uma estipulação Tão bacana Podia ter sido Extra Misuris Match Apesar que O que eu gostaria de mesmo ver É desenvolvimento em ring Eu não queria ver Muito spot Uma mesa dá pra ser quebrada Mesmo não tendo estipulação Bom E aí Como que a gente pode fechar isso Eu falei lá no grupo Pra quem não tá no grupo Entra lá Que eu posto bastante Teorias lá O pessoal também posta bastante Teorias Enquete Eu acho que pode ter Uma interferência da White Family Não pra ajudar Não pra atacar o Roma Como sempre eles faziam Mas pra Tipo Vamos supor que tá indo lá O Gallows e o Anderson Atacando O O O Roman Reigns E aí Como eles já fizeram isso antes Que eles atacaram a Liga das Nações lá Porque falaram que era injustiça Que eles estavam fazendo E a White Family Tá meio que Fazendo uma face turn Ultimamente Eles poderiam ir lá E atacar Os Três O 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 Roman Reigns Não Mas lutar contra a injustiça Que eles tinham visto Mais ou menos isso Que eles tinham feito Com a Liga das Nações Quando atacaram o Berbit Aí depois Se uniram O Roma Pra lutar contra A Liga das Nações E aí Poderia até criar E ser a rivalidade Da White Family Versus Esse The Club The Club De Styles Gallows E aí o Luke Harper Que tá Voltando aí também O Bray White Já tá disponível Já pra quem não sabe O Luke Harper Que tá voltando Quando ele voltasse Poderia também ser o pretexto Pro Finn Balor Poder debutar E entrar nessa Stable de novo Claro que tem Aquelas teorias De que O Styles E o Balor Na mesma Stable Ficaria um pouco Ruim Porque ele aí Teria dois líderes Mas aí pode fazer uma Tipo ele ficar Por pouco tempo Só juntos Depois eles brigam E aí tem uma luta Pra decidir Quem vai ser o líder E aí depois Um deles fica sozinho Normal isso Só pra ter essa rivalidade mesmo Eu acho que é um Possível desfecho É um possível desfecho Ter o White Family Porque senão Acabar do mesmo jeito Que acabou no Payback Vai ser muito chato Eu não quero acreditar Que aconteça aquilo Mas não é impossível Talvez seja até A probabilidade maior Tem também a possibilidade Do Triple H Retornar Já que o Romance Deve uma revanche Pra ele A gente tem que lembrar Disso Não é obrigado Claro Acontece muitas vezes De acabar o S-Maino E o cara não tem a revanche O cara não ia atrás da revanche Mas ele pode aparecer também Mas Bom Vamos falar logo rápido Das outras duas Que foi Calisto vs Del Rio Que foi Calisto vs Del Rio Ele que está em validade Com o Rousseff O Rousseff Enquanto o combate Acontecia Estava batendo Sim cara Levou o Sim cara Lá para a linha da arena Batendo nele O Calisto distraiu Tomou facada Nas costas do Del Rio Que por sinal Está pegando a peixe Quem diria E foi lá E ganhou o combate E o Rousseff Depois atacou O Calisto O juizão Teve que tirar ele Por isso Eu acho Que o Calisto Vai manter o cinturão Porque novamente Saindo por baixo No evento Lá No show televisionado Que no caso É o Royce MacDow Vai ganhar No Purview E é basicamente Assim que acontece Na WWE O Calisto Eu acho Que vai manter Esse cinturão Infelizmente Porque eu queria Que o Rousseff Vencesse Mas pelo menos Ele já começa A lutar mais Começa a desenvolver Melhor o Reinaldo Do que estava antes Mas ainda assim Eu queria o Rousseff Campeão Mas vamos ver Não acho Que essa luta Chegue a ser Uma luta boa Mas pode surpreender O Arbeck Contra Calisto Surpreendeu Então que surpreende A gente também Espero que não seja No pré-show de novo Porque eu estou cansado De narrar A Calisto vencendo No pré-show aqui Na nossa live stream 19h30 Horário de Brasília Domingo não percam Tá Evento principal Um dos piores Que eu já vi na minha vida Se não trouxe Contratos Do título das Divas Ou das Western Femilies Como você quiser falar A Natalya foi lá O Shane foi lá A Stephanie foi lá O Vince foi lá O Vince O Rick Flair foi lá Junto com a campinha Charlotte Ficaram batendo boca E aí teve um momento Que o Rick Flair Se estressou com o Shane Queria partir pra cima Do Shane E aí você vê A diferença do líder E do gênio O Shane só pediu Pra ele sair O Rick Flair não saiu O gênio Stephanie foi lá Mandou um tapão Na cara do Rick Flair E aí o Rick Flair Saiu na hora A Charlotte ainda assim Tomou um sharp shooter Da Natalya Pra terminar de vez Que levantou o cinto No final do Raw Encerrando assim Esse mundo em normal Foi isso galera Eu acho que A Charlotte vai manter Porque a Natalya Saiu por cima o tempo inteiro E vai levar Até sabe Deus quando Talvez o SummerSlam Fica a expectativa Aí no ar Bom galera Esse foi o nosso podcast Dessa semana Não percam Nossa live stream Domingo 19h30 Na hora de Brasília Não percam também As perguntas e respostas Na sexta-feira Eu tô postando lá no grupo Então façam as perguntas E no sábado Eu respondo elas Aí pra vocês É isso galera Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E escreva nos canais Parceiros aí também Na descrição Eu sempre esqueço de falar isso Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí